Fala pessoal, beleza? E aí gente, tudo bem com vocês? Tudo certo? Tudo bem com a família? Se não estiver, eu espero muito que melhorem, tá bom? E seja bem-vindo, eu estou aqui mais uma vez trazendo um conteúdo pra você com muito carinho, muito comprometimento e hoje eu estou pagando o preço pra poder fazer esse vídeo, galera, porque agora são 3h10 da manhã e cara, eu estou me recuperando de uma gripe muito forte, gente, então se a minha voz der uma falhada é por conta da minha garganta, gente, estou com a garganta bastante irritada, ela estava bem inflamada antes mas eu estou me recuperando com base de muitos remédios e orações, está dando certo, graças a Deus Família, vamos lá então, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre o tratamento acústico aqui do meu estúdio quero falar algumas coisas pra vocês, mas antes, também te convido a deixar o like aqui no vídeo é uma forma de você nos ajudar e se inscrever também no canal pra poder fazer parte aqui da nossa família, tá bom, gente? E vagas para as aulas, você pode virar meu aluno e acabar com os problemas ministeriais que você tem em relação à tocabilidade em questão de ouvido, em questão de improvisação e você vai encontrar tudo isso no primeiro comentário fixado, então é isso aí, gente, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o tratamento acústico que eu coloquei aqui no meu estúdio Primeiro, antes eu quero falar um negócio pra vocês, ele está 80% concluído faltam algumas partes importantes e essas partes, elas realmente fazem muita diferença e por que eu estou fazendo esse conteúdo agora, gente? Porque assim, tem muita gente perguntando e eu quero já poder adiantar algumas coisas eu vou gravar depois quando eu tiver 100% concluído mas eu quero já trazer alguns pontos que são pertinentes pra essa fase que a gente está passando aqui eu acho que esses 80% que eu concluí aqui, eles já são bem significativos eu já tive um grande resultado com o que nós já temos aqui então, como vocês podem ver, vocês estão vendo aí que tem vários pontos aqui do estúdio que estão com placas acústicas essas placas, muitas pessoas acham que eu coloquei pra que o som que vem de fora não entrasse e o som que está aqui dentro não saísse e a primeira coisa que eu quero dizer pra vocês, isso é uma grande ilusão placa de espuma, gente ela não faz com que o som que está dentro fique aqui dentro e não faz com que o som de lá fora venha pra dentro também, gente não venha pra dentro, na verdade, né? a placa de espuma, na verdade, ela é uma placa de tratamento acústico e qual que é a diferença, Gabriel, entre tratamento e isolamento acústico? o isolamento acústico é quando você não quer que som entre e som saia de dentro do seu estúdio isso é basicamente o isolamento nesse caso aqui nós temos um tratamento então aqui é uma sala que tem um piso de madeira, um assoalho de madeira aqui nós temos um forro de PVC e paredes, gente, totalmente, sabe? um pouco fora de esquadro em algumas partes aqui então quando eu entrei aqui a primeira vez a acústica era horrível horrível, gente, muito ruim mesmo, assim, sabe? e não tem um pé direito tão alto isso também dificulta bastante então houve sim a necessidade de eu mexer na acústica aqui do estúdio isso é um sonho que eu tenho já há muito tempo de mexer na acústica do meu estúdio porque eu queria oferecer uma aula melhor para os meus alunos principalmente os alunos de videochamada e também ter um ambiente mais aconchegante para poder gravar meus materiais o próprio vídeo que você está vendo eu já pensava em ter um ambiente que eu pudesse gravar os meus vídeos com mais qualidade ainda para os meus inscritos aqui gravar os meus próximos cursos os meus materiais, enfim é uma coisa que eu já pensava em fazer de investimento e Gabriel, qual que é a diferença sonora da sala com tratamento acústico de uma sala normal? a gente pode fazer um teste agora para você ver então nesse momento eu estou com o microfone microfone de lapela esse microfone você encontra no site da KZ com o cupom Gabriel Braga você ganha mais 10% de desconto para quem quiser comenta aqui nos comentários se você quiser o link eu mando para você um fone que tem dois receptores e é bluetooth você conecta no seu telefone e ele está gravando e o áudio é sincronizado em mesmo tempo então eu vou desconectar ele agora vocês vão ver o áudio da minha câmera a partir de agora você está ouvindo o áudio do meu celular Gabriel, parece que mudou tão pouco sim gente, é porque esse é o efeito de uma sala tratada o áudio ele fica muito mais claro ele fica muito mais nítido gente porque o que acontece algumas sobras que nós teríamos de reverb dentro da sala elas são absorvidas instantaneamente por as espumas né e a espuma que eu estou utilizando aqui é uma espuma de 50mm ou seja, uma espuma bem espessa, bem grossa então o áudio aqui ele fica muito controlado isso para mim é muito legal, por quê? porque quando eu vou dar aula gente eu não preciso gritar eu não me ouço sobrando na sala de aula então isso é muito confortável porque daí tu alivia a tensão e o estresse sobre os teus ouvidos então cara, é algo para mim de ser sensacional ainda tem algumas sobras aqui dentro que eu tenho que dar uma controlada mas tudo isso vai acontecer com o resto do investimento que tem que ser feito eu só não fiz investimento ainda gente porque pô, faz ainda dois meses que eu vim para cá para essa casa e eu estou, ainda paguei tipo 100% da mobília da casa nova e aqui no estúdio os investimentos eu estou fazendo aos poucos né porque é tudo muito caro só em espuma que nós temos aqui nesse estúdio só espuma, não tem nada ainda das partes que eu tenho que comprar os best straps que eu quero colocar aqui eu quero colocar duas placas de lá de rocha também e também gente, falta eu fazer o isolamento da porta né então eu vou colocar mais algumas, alguns retalhos de placa principalmente naqueles meios ali né que eu mostrei para vocês isso aí vai mais investimento e até o momento eu gastei quase uma média assim de uns 2.500 reais só com as espumas e eu tenho que fazer mais investimento e acho que vai mais, mais ou menos uns 1.500 reais para ser feito então eu tenho que esperar mais um mês, dois meses aí para eu dar uma grana para poder comprar mas vocês veem que dá diferença ah Gabriel, mas e aí, como é que seria fora do teu estúdio? bem, eu vou fazer um teste eu vou sentar lá na sala de casa eu vou colocar minha câmera para vocês agora é noite, então vocês vão ver que a luz não está tipo, a luz é bem, é bem tipo de lâmpada mesmo vou sentar na sala de estar ali para você poder ver e a diferença de áudio é totalmente absurda gente é totalmente absurda tá, então vamos fazer o teste? então vamos lá pessoal, então a partir de agora agora vocês estão ouvindo o áudio da sala da minha casa tá gente? ah Gabriel, mas a sala é mais aberta gente, a minha sala tem cortina minha sala que tem sofá minha sala tem tapete então tipo assim é basicamente como se eu ia em um estúdio que não tivesse as placas de tratamento acústico e a diferença é muito grande ó, como tem muita sobra de voz e gente, eu dei aula aqui nessa mesa aqui na primeira semana da minha retomada e eu lembro que eu terminava o expediente de aulas e os meus ouvidos, a minha voz estava muito mais cansada porque o esforço que você faz dando aula em um ambiente que não tem tratamento acústico é totalmente diferente gente, quando você dá aula no lugar que ele tem esse aconchigo né então pra quem quer e pensa fazer isso um dia na sua casa numa peça da sua casa fica a minha o meu aconselhamento de sim, faça porque vale a pena tá bom? vale a pena porque é um investimento que você faz e você investe em qualidade de vida qualidade de estudo qualidade de tempo também ali de convivência com alguma pessoa sei lá, algum amigo teu conversar sobre música mostrar música é coisas assim que são parte do nosso dia a dia e é isso gente é isso aí não tem mais nada pra falar pra vocês tá bom? o vídeo de hoje foi isso tá? logo, logo eu mostro pra vocês realmente então o final do meu estúdio com tudo pronto tá bom? tamo junto e até o próximo vídeo valeu!